40 minutos do segundo tempo, falta muito pouco para saber quem será o campeão. Expectativa, nervosa flor da pele, o time da casa precisa de um gol para ficar com o título. E tem mais movimentação no banco de reservas. E o treinador chamou ele, o Boleiro Vem Aí! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri